A Shirley tem quatro filhos e cinco netas. Elas moram em Florianópolis, Blumenau e Lages. A dona de casa costumava visitar bastante a família, mas depois da pandemia, o contato pessoal diminuiu bastante. Porque eu tenho já uma certa idade, a gente não pode estar andando, né? Então a gente perdeu bastante contato, né? Desse jeito, com a pandemia. Então a gente vai bem menos e elas também vêm bem menos, né? Agora é este ano que a gente está um pouco mais junto. Normalmente a Shirley só tem visto os filhos e netos assim, por mensagens e chamadas de vídeo. Eu tenho umas gêmeas que elas gostam muito de brincar, de se esconder, então às vezes elas querem brincar. Então elas ficam correndo, a minha filha vai correndo atrás com o telefone e eu tenho que achá-las, né? Então a gente fica brincando um pouco. Porque é uma forma de elas não esquecer também, né? Porque se a gente fica muito tempo sem se ver, como elas são pequenas, né? A gente acaba perdendo aquele vínculo, aquela coisa de estar se vendo sempre, né? Então é uma forma assim de a gente, de elas conversar, contar as histórias da escola, né? E de conversar a bobagem, que às vezes a gente brinca muito também, né? A pandemia foi um dos motivos que aumentou o contato das pessoas pela internet. Mensagens, chamadas de vídeo, tudo isso começou a fazer cada vez mais parte da nossa rotina. Mas especialistas dizem que nada substitui o convívio pessoal. A psicóloga acredita que mesmo com a pandemia as pessoas precisam ter o contato pessoal, claro, com todos os cuidados, para não contrair a doença. A pandemia é como se ela tivesse cortado, né? Foi um boicote ao afeto. Porque você não pode olhar muito próximo, você não pode abraçar. Se você segurar a mão, você pode até segurar a mão. Mas com uma certa distância e depois no álcool, né? Porque é claro que isso é prevenção agora nesse momento. Mas isso não pode virar um hábito. Você se cuidando bastante, você tem que assegurar outras formas de se nutrir com alguém, com seus amigos, de tomar um café num lugar aberto. É importante você, é nutridor para a sua saúde mental. Mas não é só a pandemia que causa a quebra de vínculos afetivos. O César, por exemplo, vai viajar a estudos para a Itália no começo do ano que vem. Vai ser obrigado a deixar para trás a família. A mãe Gelsi, claro, vai morrer de saudades de ter que conversar só assim, por chamada de vídeo. Foi um baque e a minha família sempre foi muito próxima, muito apegada. Então eles sentiram bastante, principalmente a minha mãe. Mas depois ela acabou entendendo que era algo necessário, era algo que estava nos meus desejos e depois entendeu. Agora tanto mãe quanto filho sabem que a distância vai doer um pouquinho. Talvez bastante. Vão ser seis meses de muita saudade. Mas com a certeza de que os abraços da volta vão ser mais calorosos do que nunca. É, seis meses, se a gente olhar agora assim, não parece tanto tempo, né? Mas aí quando ficar mesmo longe da família seis meses vai parecer uma eternidade, né? Então eu não vejo a hora de ir, mas eu também já não vejo a hora de voltar para dar o abraço na família, para ver de volta. O abraço da saudade é sempre melhor. Tchau, tchau. Obrigado.